Olá, Macagas! Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que eu gosto tanto de aplicar na minha própria vida. Skin in the game. O que é skin in the game? Em português quer dizer arriscar a própria pele, pôr a sua pele em jogo. Skin in the game é um termo trazido aqui ao mundo dos negócios pelo Nazim Taleb, um cidadão libanês que agora reside nos Estados Unidos. Um super investidor, que já passou por vários desafios na sua vida. Investiu na bolsa durante muitos anos e agora virou um palestrante e lançou o livro Skin in the Game, arriscar a sua própria pele. Eu quero falar deste tema porque é interessante, principalmente para a nossa realidade. Nós temos muita gente que dá conselho, dá palestra, dá entrevistas e fala sobre muitas coisas. E quando formos ver na realidade, o que as pessoas falam não aplica na sua própria vida. Macagas, não é legítimo alguém nos aconselhar de como investir, como tomar certas decisões da nossa vida, se essa pessoa nunca fez o que nos aconselha. Não é legítimo. Imaginemos que um general aconselhe às tropas qual é a melhor estratégia de combate. E ele não vai ao combate. O que acontecer lá na guerra, ele nunca vai sentir. Imaginem que eu tenho um milhão de meticais e vou a uma instituição financeira ou qualquer outra e vou pedir um conselho de investimentos. E a pessoa que me aconselha a investir, seja aplicar em poupança ou em fundos imobiliários ou aplicar em ações, essa pessoa nunca aplicou em ações, não sabe o que é aplicação em ação, não tem poupanças e, segundo, nunca viu um milhão na vida dela. Qual é a legitimidade dessa pessoa me aconselhar a utilizar o meu dinheiro nessas aplicações? Temos que ter skin in the game. Temos que saber arriscar a nossa própria pele para termos a legitimidade de aconselhar os outros. Quem não arrisca a sua própria pele não pode e nem deve falar de algo que possa induzir os outros ao risco. Há um outro exemplo interessante. Uma fábrica de helicópteros na Ásia verificava que o índice da queda dos helicópteros era elevadíssimo e não compreendia porquê. Foram-se fazendo ajustamentos tecnológicos, foram-se fazendo mudanças de estratégias do fabrico, mas continuavam a ter queda de helicópteros. E num belo dia, os gestores decidiram, vamos convidar os engenheiros que fabricam esses helicópteros a viajarem nos helicópteros durante seis meses ou um ano, antes de colocar os helicópteros no mercado. As estatísticas de queda dos helicópteros baixaram drasticamente. Por quê? Porque começaram a pôr a pele dos engenheiros em risco. Nós, na nossa vida, devemos aconselhar algo que nós fazemos. Não posso ter uma fábrica de sumos e depois não bebo o sumo que eu fabrico. Eu tenho uma fábrica de roupa, tenho que vestir a roupa que eu fabrico, porque acredito que aquela roupa tem qualidade e merece ser vendida. Não faz sentido o empreendedor que produz roupa e não veste a sua própria roupa. Se eu sou diretor de uma empresa e não aplico o meu dinheiro nas ações dessa empresa, então há algo que está errado. Como é que o Macaig vai acreditar que vale a pena investir naquela empresa se o próprio diretor não investe nessa empresa? Muitos empreendedores agora, ou jovens que se dizem empreendedores, aparecem com projetos espetaculares, com expectativas de crescimento do negócio, às vezes fora do normal. Estão entusiasmados, estão motivados, querem fazer negócio e trazem propostas. Mas o Macaig poderá me ajudar a investir neste projeto? Eu digo sim. A pergunta que eu faço é, quanto é que já investiu no seu próprio negócio? Diz que não investi porque não tenho capital. Então, por que quer que eu tire os meus fundos e invista no seu negócio, onde você não arriscou a sua pele para investir no negócio? Não é possível. Nós temos que investir primeiro no nosso negócio. Temos que levar tudo o que temos e o que não temos, se acreditamos no negócio, investir lá. Sempre é possível investir alguma coisa, para que possamos provar aos outros que nós temos a nossa pele em risco, temos a nossa pele em jogo naquele negócio. Este é um conceito muito simples que nós devemos aplicar na nossa vida. Não falar de finanças, de investimentos, se nós também não investimos. Não falar de algo que não implementamos na nossa vida. Macaig skin and game é uma lição de vida. Não devemos ouvir conselhos de pessoas que nunca fizeram o que nos aconselham. Porque é um risco gigante recebermos conselhos de alguém que não sabe ou nunca aplicou o que nos aconselha. Tudo bem, vamos supor que aceitamos os conselhos de qualquer pessoa. Alguém nos propõe investir no negócio e diz que vamos investir um milhão de meticais. Aceitamos e depois vamos chamar a pessoa a dizer que vamos dividir em 50% o investimento. Tu investes 500 ou eu investo 500. E aí os macagas vão ver que a pessoa vai recuar. Por quê? Porque não tem a pele em risco. Tem projetos bonitos, querem que as outras pessoas possam investir, mas elas próprias não investem no seu próprio negócio. Não investem nas suas próprias ideias. Quem não fez nada, ou nunca investiu, ou nunca executou, ou nunca abriu a empresa, não pode e nem tem legitimidade. Até que pode falar, até que pode aconselhar, mas não tem legitimidade. A legitimidade adquirimos quando nós próprios provamos que o fizemos, quando nós próprios provamos que já investimos e já tivemos experiência concreta sobre aquilo que nós falamos. Macagas, na minha vida e nesta plataforma em que partilhamos conhecimentos, vou falar convosco daquilo que eu apliquei na minha vida. Eu sei o sabor amargo, o sabor doce de tudo aquilo que vou partilhar convosco. Porque tenho skin in the game. Muito obrigado, Macagas, por estar aqui conosco. Se gostou, subscreva aqui no canal. Aguardo pelos seus comentários. Partilhe também esse vídeo para que os outros, também os macagas, não se percam na vida e tenham skin in the game.